Mas eu vou esconder onde? Onde é que eu escondo isso? O que eu faço com ele? O que eu faço? E se esconder na bunda? Não vou enfiar isso no cu, não. Vai ter que enfiar no rabo, tamanguá. Central, por favor, diz que eu não tenho que enfiar essa porra no cu. Tudo bem, você tem razão. Só um segundo pra gente bolar um plano melhor. Posso se esconder em outro lugar? Eu acho que ele devia enfiar no cu mesmo. Não temos um plano melhor. Vai ter que enfiar no cu, sim. Não! 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 Nunca fui dessas coisas. Isso já rolou comigo, parece enorme, mas o sangue do tigre já lubrificou. Vai roubar meu cu inteiro! Tamanguá, tem soldados vindo. Eles estão se aproximando de você e estão armados. Você precisa esconder o pacote e precisa esconder no seu cu. Enfia logo essa porra no cu. Tá bom, tá, tá, tá. Compartilhe da sua dor, irmão. Só escute o tom relaxante da minha voz e respire. Ai, é geladinho. É só relaxar as pregas. Ai, tá doendo. A ponta é a pior parte. Experiência própria. Inspire ao enfiar. A ponta do pacote tá segura. Central, a parada tá no cu dele. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Já tá quase tudo dentro. Tamanguá, enfia logo até o talo. Nha! A ponta do pacote tá no cu. A ponta do pacote tá no cu. Tchau.